Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente! Bom dia! Olha a minha cara de sono que acabou de acordar. Sim, gente! Hoje é sabadão. Eu tô lá dentro colocando um pãozinho de queijo. Né, Nininha? Nininha tá aqui fora. Colocando um pãozinho de queijo lá pra assar. Pra gente tomar café. Gente do céu! Até que agora não tem sol. Tá sem sol. Mas pra hoje eu já vi no clima a tempo. Gente, não sei se vocês são assim. Aqui no Rio de Janeiro tá fazendo muito calor, né? Aí todo dia de manhã eu olho no clima a tempo pra ver qual vai ser a temperatura do dia. E hoje tá dando 40 graus. Mas por enquanto, ó, não tá sol. Olha, gente, o sol. O céu, quer dizer, não tá sol, tá vendo? Tá, sei lá, tá meio nublado o tempo. Mas hoje tá dando 40 graus. Daqui a pouco o sol vai sair com tudo. Meu Deus do céu! Olha, a chaleira já pitou. Eu tô fervendo uma água pra colocar aqui na garrafa, ó. Já dei uma lavada. Eu quero botar uma aguinha quente aqui. Pãozinho de queijo tá aqui assando, ó. Deixa eu tomar um café. E é isso. Vou colocar água quente aqui. Vou fazer um cafezinho. Aproveitar aqui e já ferveu. E é isso. Gente, fiz uma mesinha aqui bonitinha pra gente tomar café, ó. Que gracinha. Aí coloquei aqui as xícaras. Aí tem biscoito de creme crack, só não tem pão. Tem biscoito de creme crack. Aí botei dois negocinhos pra gente pegar. Aí tem requeijão, margarina, café e pãozinho de queijo, ó. Ficou bem assadinho, do jeito que a gente gosta. Então esse vai ser o nosso cafezinho da manhã de hoje. Que delícia! Acabei de tomar um banho. Nossa! Tô outra pessoa. Já são 11h54. Já tomei banho. O Léo foi lá no centro de Campo Grande pra ver se consegue comprar um... Se consegue encontrar um ventilador em conta, porque o nosso ventilador, o preto, tadinho, não tá dando conta. E aquele climatizador ali tá escangalhado, né? Então não adianta muita coisa. Aí eu lavei o boxe aqui do banheiro. Tem que tirar uma jopa. Essa jopa, gente, é tudo de ontem. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, acabei de lavar lá o boxe do banheiro. Aí tirei a toalha dali, ó. Tá até ali que eu vou trocar essa toalha. Essa toalha aqui. Tá ali o potinho, ó. Que eu fui tomar banho, gente, aproveitei e lavei lá dentro. Do boxe, tudo. Olha quanta roupa tem ali. Essa roupa é tudo de ontem, gente. Que conforme vai fazendo calor, a gente vai tomando banho. Vou tacando tudo ali. Vou tirar aquela jopa dali pra poder lavar. Ai, já tem o almoço pronto. Só esquentar. Nininha tá aqui, ó. Oi, nininha! Ó que ela pegou o lavo. Nem sei o que é isso. Pegou lá fora e trouxe pra cima do sofá. Que que é isso, bibinha? Ó, tá ventando, gente. Ó, tá ventando. Que que é isso, bibinha? Bibinha! Oi, Nina! Nina! Ela não gosta de ser filmada. Não gosta de ser filmada. Tchau Tchau Gente, o Léo chegou Ele trouxe esse Esse é um circulador Nossa, ele é bonito Ele é grandão Super potente Que tá escrito ali Comprou onde, Leonardo? Na casa de vídeo Comprou na casa de vídeo, gente A Nina ali, fofoqueira Ela quer abrir junto Que que é isso, papai? Que que é isso? Ela quer cheirar tudo, gente Isso aí é o pé, né? Olha, gente, a Nina Fofoqueira Ele é bonito Tem um ano de garantia Pelo menos vamos ver se Dura um ano, né? É, pelo menos dura um ano aqui em casa, né? Porque aqui em casa, meu pai do céu Que calor é esse que a gente sente? Apesar que tá quente mesmo, gente Muito quente Não é pouco quente, não A Nina, gente A Nina, ela é a mais engraçada de todas Ela quer ligar o ventilador, papai Ele vai colocar o pé agora Tava lavando o banheiro Dando um jeitinho nela no banheiro E o Leonardo chegou Ligou, gente A Nina A Nina foi pra frente do vento Venta bem, Léo? Venta Eita, não tava no 3, não? Não, tava no 3 Tá ventando bem? 0,2 Pra mim já é Tá vindo aqui, ó Gente, muito potente Provado, Leonardo? Olha, Nina, aqui Tu foi pra frente do ventilador, Lininha Caramba, ó Deixa eu mostrar de frente Venta quente, né? Nossa, gente Venta muito Muito, muito, muito Olha Ah, Leonardo Pestou um avião Leonardo pesquisou, gente Antes de comprar Muito bom O vento Nossa, dá até pra botar lá no quarto Nossa, dá até pra botar lá no quarto Se inscreva no canal Olha, gente, limpei, ó, tudo limpinho Esse meu tapetinho aqui, ele manchou, ó Eu botei com outro tapete, aí ele manchou, mas tá bonitinho do mesmo jeito Botei aquele, é... Aquela toalha ali de pé, né, rosinha, tudo limpinho Troquei a toalha de rosto, ó, rosinha Ó, tudo limpinho aqui dentro, limpinho Ó, tudo limpo, até ali o espelho, ó, bem limpinho Aí finalizei com cola, joguei cola aqui nos tapetinhos, ó Até acabando, isso dura comigo, gente, dura muito Aí usei a pastilha adesiva Gente, muito, muito cheiroso essa pastilha adesiva aqui Esse aqui é de lavanda Ele é muito, 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 muito cheiroso Tu abre assim, ó Fica aquele cheiro bom, sabe, ó Botei ali, tá vendo? Fica aquele cheiro muito, muito gostoso aqui Muito bom Joguei cola aqui, ó, nos tapetinhos Bonitinhos, então tá muito cheiroso Muito, muito cheiroso Aí usei eles eu formo na privada Limpar vidros ali no espelho E esse é a Jax aqui, esse cheirinho no chão Troquei toalha, ó Bem bonitinho Olha que lindo Botei papel ali Gente, acabei de aspirar a casa toda Vou botar o tapetinho aqui no lugar Aproveitei, passei a aspirada na casa toda Tô fazendo aqui uma batata Que ontem eu fiz estrogonofe Ontem eu fiz um estrogonofe pra janta Aí eu tô fazendo Ontem eu não fiz batata Aí, ó, eu tô fazendo uma batatinha aqui Aquela batata congelada, né Pra gente poder comer com O estrogonofe Eu vou esquentar na micro-ondas Já que não tem batata palha Vai batatinha frita na airfryer mesmo, né Aí depois do almoço eu vou guardar isso tudo aqui Vou lavar a loucinha que tem aqui E deu, gente, por hoje Lavei ali fora Acho que eu não mostrei pra vocês Eu acho que até que depois do almoço Eu vou passar um paninho aqui na cozinha E ali na sala rapidinho Vou colocar aqui nossa comida Eu vou passar um paninho aqui na cozinha 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 Então é isso, gente Tô aqui deitada aqui no sofá um pouco Aspirei a casa toda Lavei a louça, tá ali no escorredor Secando, né? Naturalmente E a casa tá toda em ordem Meu quarto tá em ordem E é isso, vamos descansar um pouco E curtir esse sabadão Tá bom, gente? Então é isso, um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, gente